E aí minha gente, tudo bem com vocês? Produtos que não deram certo em mim. Este vídeo tem um foco específico nesses produtos, não nas marcas, até mesmo porque as marcas que dão aparecer aqui, eu uso há anos, são ótimas, mas estes de forma específica, pra mim, não foram bons. Eu quero saber de você aqui nos comentários, o que você já usou e que pra você não foi bom. Mas também diga o motivo pelo qual você não se deu bem com aquele produto. Relate mesmo, porque é bacana trocarmos experiência. Então conte aqui nos comentários. Também te peço o seu joinha, ele é importantíssimo. E bora começar aqui com grifos. Este daqui eu mostrei pra vocês em uma live, que foi este shampoo aqui. É o shampoo Voo de Oliva. Eu comprei este shampoo, eu acho que já tem uns dois anos, e ele tá aqui, gente, pesado. Eu usei ele uma ou duas vezes e não quero usar mais, por quê? Lava demais o meu cabelo. Quando eu olhei para este shampoo na loja, eu achei a proposta dele interessantíssima, sabe por quê? Eu não me recordo de ter visto uma embalagem tão explicativa quanto essa. Olha só aqui. Tudo aqui certinho em relação ao que contém, ao que não contém. Ele é vegano. Aqui atrás, olha que bacana. Aqui tá falando certinho com relação a toda a composição. Então explica o que é surfactante, explica o que é hidratante, o que é óleo. Explica tudo. Gente, eu falei, que explicação fantástica. Eu nunca vi nada assim. Porém, o que tá aqui dentro, sinceramente, não quero. Não quero porque lava demais o cabelo. Fica assim, gritando. Absurdamente. Ele não é liberado. Ele contém o sódio laurete sulfate. Ele é um shampoo proibido. Mas o problema não é esse. Mas porque vocês que estão aqui, sabem que é um shampoo proibido há muito tempo. Porque pra mim, isso não é o problema. O problema é que ele limpa em excesso. E quem tem um cabelo que é um deserto, como o meu cabelo, não quer um shampoo que lava demais. Porque o que lava demais é pra ser usado em panela. Pra precisar de tirar gordura. Sabe? É um detergente. É um IP da vida. Eu não quero um shampoo que vá limpar o meu cabelo de forma assim, absurda. Pra depois eu ter que repor demais a água dele, a hidratação. Então pra mim, esse aqui não foi bom. Infelizmente, acho de fato uma pena. Eu gosto bastante da Grifos. Gosto demais mesmo. Só que pra mim, esse aqui não foi bom. Me conta se você já usou e se você gostou dele. Tá? Quero saber isso aqui embaixo. O próximo é um creme para pentear que eu usei com vocês em uma live. Inclusive, na época, eu fiz um videozinho curto mostrando o day after dele pra vocês. Que foi esse aqui. Eu serve reparação total 5. E vocês vão falar comigo assim, Cássia, mas este creme não é pra cabelo cacheado. E sim, gente, eu sei disso. Porém, lembre-se de uma coisa. Primeiro, o meu cabelo tem uma formação de cacho muito boa. Segundo, quando eu uso um creme que não tem uma indicação específica pra gente, o que que eu busco dele? Eu busco obter o que ele promete aqui. Então, por exemplo, ele promete controlar o frizz, a quebra, a opacidade, a porosidade e também o ressecamento. Pra quem não viu o meu videozinho curto, vou deixar linkado aqui embaixo. Depois que você assistir a esse vídeo, veja como ele ficou no day after. Ele ficou fofo, ficou mega frizzado, ficou assim, uma bagunça. Teve partes, meu cabelo ficaram assim, mastigadas, sabe? Ficou terrível. Não segurou nada. Imagina eu falar assim, Cássia, mas ele não tem nenhuma promessa em relação ao cabelo cacheado. Eu sei disso. Mas você espera obter algum benefício que ele promete aqui. E ele não cumpriu basicamente nada disso. O cabelo ficou opaco, ficou sem vida, ficou frizzado, ficou assim, com o aspecto todo mastigado. Então, pra mim, eu achei realmente que ele não foi bom. Se você usou e gostou dele, pode ser que seu cabelo realmente se deu bem com o que está aqui. Mas em mim, pra mim, pro meu cabelo, ele não foi bom. Infelizmente, porque eu gosto, não deu certo, mas é aquilo, né? Cada cabelo é uma experiência. E pra mim, ele não foi bom. O próximo produto é uma máscara. Essa aqui, eu acho que eu comprei essa máscara no começo desse ano ou então foi no finalzinho do ano na Black Friday. Desmaia Cabelo da Chicas. E eu tinha uma memória, eu tinha não, eu tenho, né? Uma memória muito assim, gostosa em relação a uma outra versão dessa marca, Chicas, que era de reparação. E que máscara boa, porque o cabelo ficava assim, sabe? de fato, desmaiado, gostoso, com um toque maravilhoso. Pra mim, ela era uma máscara perfeita. Quando eu comprei essa aqui, ainda mais pensando em relação à promessa de desmaiar o cabelo, eu já fui naquela expectativa assim, top. Eu usei, falei, poxa, cadê o desmaio? Não tem. O cabelo não desmaia com essa máscara. Esse nome que tá aqui, enorme, desmaia cabelo? Não, o cabelo fica bem acordado, por sinal. muito acordado, o toque não é gostoso, ele tem um toque assim que, não sei, dá uma travada, sabe? Eu não entendi. Porque assim, olha, contém depantenol, óleo de palma, tem queratina vegetal, talvez for falar assim, ah, queratina, nem acho que é isso, porque, como a promessa é desmaiar o cabelo, eu espero que, de fato, o produto faça isso. Eu usei ele, acho que foi uma ou duas vezes, acho que foi só, ó só, tá cheinho, tá cheinho. Eu vou ver se eu uso essa máscara aqui pra poder fazer misturinha. De repente, coloco um óleo, coloco, sei lá, um Bepantol, alguma coisinha aqui pra poder dar um up nessa máscara, porque pra mim, ela prometiu uma coisa, mas o meu cabelo, de fato, não rolou, olha só. máscara desmaiar cabelo com uma hidratação tão potente que vai tratar seus fios e ganhar seu coração. Essa aqui, o meu coração tá partido. Tá escrito aqui, gente, tá escrito aqui, ela não ganhou o meu coração. Essa aqui, ó, hashtag chateada. Ai, esse daqui é um produto bem que eu tinha uma expectativa em relação a ele, porém, ele não trouxe, de fato, o que eu esperava, que era a definição. é esse gelzinho aqui do 3CM, gente, e como eu gosto do 3CM. Esse aqui, que me mandou, foi a própria marca, inclusive, e eu usei esse gelzinho com o creme da marca, porque eu adoro o creme de cachos dessa linha 3CM. Porém, quando eu usei, ao invés dele potencializar a definição, segurar o frizz, ficou o contrário, o cabelo ficou fofo. Ficou assim, parece que eu usei o creme, passei, tipo, pouquinho, passei com uma água, assim, de forma muito excessiva. Ele ficou fofo, ficou leve. Ele deu um efeito totalmente contrário do que era esperado. Eu não entendi, sabe? Eu fiquei assim, pensando, falei, poxa, ele vai deixar essa área aqui da frente, que é mais complicada, mais lugar. Essa foi a minha expectativa. Realidade, o cabelo ficou assim, sabe? Você pega assim, e fica aquele negócio fofo aqui no meio da raiz. Não sei. define ondas, cachos, crespos e remodela os fios. É, eu vou tentar usar de novo com outro produto e ver se rola, mas com o creme da própria marca não foi bom não. Se você usou, me conta aqui embaixo, porque pra mim, esse aqui, sinceramente, não foi não. Aí vem aquele problema, né? Vou mostrar uma máscara aqui, que desde que eu comprei, qual que foi o histórico dela? Eu tava na loja, eu mostrei a máscara, mostrei o preço, tava muito bom o preço na época, era uns trinta e poucos reais, mesmo porque é um potão de um quilão. Aí depois que eu mostrei, eu fui ver o meu direto, que falou assim, Cássia, eu comprei essa máscara e eu não gostei dela. Eu falei, pô, mas agora eu já paguei, então não tem mais jeito, né? Já levei pra casa. Não sei se talvez foi alguma cisma em relação ao que essa pessoa me disse, eu tô falando essa pessoa porque eu não me recordo, tem muito tempo isso, eu não me lembro o nome, talvez ela pode até estar vendo esse vídeo agora, se você tiver vendo esse vídeo, me conta aqui embaixo. Mas, eu senti realmente que pra mim não foi boa, que não deu nada, que ela foi assim, meio que como uma água pro meu cabelo. Bioestratos Pós Química. E eu comprei essa máscara porque eu também tenho uma memória muito gostosa da Bioestratos Mel Colágeno e Chia. Quem me segue, sabe o quanto que eu adoro essa máscara? E aí eu usei, falei, gente, realmente essa máscara aqui é o mesmo que nada. E olha só, deixa eu colocar a mão assim, estão vendo lá que tá bem usada? Eu usei um tantão. Então eu falei, gente, por que eu vou falar dessa máscara? Porque assim, não sei, eu não sinto que ela de fato trata o cabelo. Sinto que ela é mais assim, do mesmo. E ela contém abacate que eu adoro, bem que eu tenho jojoba. Aí, quando eu fui lavar o cabelo hoje, eu falei, deixa eu dar uma usada de novo essa máscara, vamos ver como é que ela funciona? Falei, de repente, eu posso colocar no pré-pull. Eu passo um pouquinho antes de lavar e sigo a vida. E não, assim, fico com o dinheiro perdido. Aí eu fiz isso, molhei o cabelo, apliquei lá no pré-pull e foi ótimo para desabraçar. Vim com o shampoo, lavei duas vezes, falei assim, vamos usar também como máscara, vamos ver que isso funciona. E hoje, deu certo. Gostei. Ela foi bem similar a mel colágeno e chia. O cabelo ficou macio, ficou gostoso, ficou desmaiado. Falei, gente, será que é por conta do shampoo que eu usei? Porque eu usei um shampoo muito bom. Um shampoo que ele é mais top. Então, como o shampoo, ele não tem uma limpeza muito forte, que já fica macio, será que foi o shampoo que fez isso? Eu estou em dúvida. Porque, assim, até então, para mim, ela é uma máscara reprovada, porque eu não senti nada mas hoje, eu gostei. Falei, gente, como é que eu faço? Aí, eu até fiquei assim, eu mostro ou não mostro? Me conta aí, já aconteceu isso com você? Você usou um produto, de repente, naquela hora, não deu certo, mas depois você deu uma outra chance e deu certo? Talvez também com você aconteceu isso, porque foi comigo hoje, o que eu vou fazer também? Assim como o outro, eu vou usar essa máscara com o outro shampoo qualquer, um shampoo um pouco mais simples para poder sentir, aí eu bato o veredito com relação a ela, aí pode ser que eu a use de fato como máscara ou então que eu coloque ela no pré-pull e siga a vida, certo? Para poder acabar aqui, esse aqui não é de cabelo, esse aqui é o de pele, que é esse aqui, Lisa Clareador da Biosoft ou Soft Hair, Soft Hair e Biosoft é a mesma empresa. esse aqui eu recebi da marca também, tem uns dois meses que eu recebi. E assim, qual que é a promessa dele, gente? É clarear virilha e axila. Então, o meu braço não é um braço escuro, certo? É um braço sem ter uma coloração normal, porém, se puder ficar mais claro, melhor. Então, o que eu fiz? Eu comecei a aplicar ele na minha axila e a minha coxa, a parte interna, ela é escura. então, eu peguei, apliquei na coxa e apliquei no braço. No braço, eu apliquei menos, porque a coxa, de fato, ela é mais escura. Eu tenho coxa muito grossa e o atrito entre as coxas faz com que ela fique escura. Aqui, o braço, eu fiz depilação a laser, então assim, a depilação a laser melhorou muito a minha axila. Vocês podem ver que a minha axila, ela é uma axila muito bonita. Não tenho mais problema em relação à parte escura. Alguma arezinha, um pouquinho mais assim, nada que pra mim seja desconfortável. Esse troço começou a coçar, gente, de uma maneira absurda. Nem foi porque ele não clareou, porque eu não tive como utilizar por mais tempo. Começou a coçar e foi coçando, coçando, deu bolinha. Eu tive uma reação alérgica. Eu não sei qual o componente que tem aqui que pra mim não foi bom, mas eu sei que pra mim eu não consegui usar porque assim, coçou e não foi pouco, não, gente, foi muito. A que eu fiz? Eu usei uns 5 dias e suspendi o uso. Foi isso. Suspendi. Ó, tá aqui. Suspendi o uso porque não deu. Ficou coçando, coçando, coçando. A coxa, então, que eu apliquei mais. Nossa, gente, você não tem noção do quanto que coçou. E assim, pode ser que você tenha usado que trouxe benefício pra você e que foi bacana. Pra mim, pra mim, em minha pele, não sei dizer o porquê, mas me deu uma reação alérgica que coçou horrores e se eu coçasse mais, iria até ferir a pele, o que é horrível. Então, esse aqui pra mim, infelizmente, queria que fosse bom, mas não foi bom. É isso, gente. É o vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Compartilhe aqui embaixo. A sua experiência, ela é importante. e um beijão. Com Deus, tchauzinho. Até o próximo vídeo.